O Alentejo escolheu a nós. O pacote 4 foi a escolha do consumidor, a melhor televisão, internet, telefone e telemóvel. E nós só podemos agradecer. Agora, a Dero 4 recebe mais 500 megas de internet grátis no telemóvel, durante 3 meses. Liga 16995. Há mais em nós. Há mais em nós. Há mais em nós.